Mano, o que aconteceu com o canal do Skyrocks? Bom, de repente seja essa a pergunta que muitos de vocês estão fazendo e, bom, eu vou comentar um pouco sobre isso. Antes, por favor, se você puder deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para poder me ajudar. Se você for novo ou não no canal, sejam bem-vindos. E, bom, eu sei que embora aqui o formato do canal seja a Mad React, mas tinha muita gente vindo nos comentários, algumas pessoas falando sobre Skyrocks, então eu decidi falar um pouco sobre o que eu acho que está acontecendo com ele. Parece que há algumas semanas já que ele teve o canal, não sei se hackeado, e também excluído, ou os dois. Caso vocês tenham alguma informação a mais aí, deixe nos comentários porque o cara realmente sumiu. E dando uma olhada rápida aqui, gente, eu estou na página aqui que eu consegui achar do Instagram dele e, bom, ele parece que tem 9.588 seguidores aqui. Parece ser dele mesmo, o nome dele é Lex, né? E eu dei uma olhada aqui em alguns posts dele, parece que esse aqui, no caso, é o último, não sei dizer de quando exatamente, mas tem bastante gente aqui nos comentários, olha, de 26 de agosto, tá? É, agora que eu estou vendo aqui, 26 de agosto, essa postagem do Instagram dele, tá? Com essa foto bizarra dele aqui, tá ligado? Que é bem o estilo dele mesmo, mas com bastante gente perguntando, né, o que aconteceu e perguntando, pedindo para ele voltar e tal, mas não tem, pelo menos, nenhuma resposta dele aqui. Vou até tentar caçar alguma coisa aqui que ele... Ó, peraí, não, não, isso aqui não é nada, isso só parece que marcou alguém aqui. Mas, em relação a explicar exatamente o que aconteceu, parece que não. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, respondo já, oficiando isso aqui... Não tem nada aqui, realmente ele não explicou exatamente o que pode ter acontecido, não sei se nessa data aqui no dia 26 ainda não tinha acontecido, né? Que parece que foi uma coisa meio que recente. É, como eu falei para vocês, foi uma pessoa também até que me informou em um dos comentários aí dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. E você clicando, no caso, aqui, nesse link que ele deixou, ele vem para essa página aqui e dá essa informação. Essa conta foi encerrada por violar as diretrizes da comunidade do YouTube. Então, cara, eu realmente, eu não sei o que pode ter acontecido. O próprio mesmo não chegou a esclarecer essa questão. Então, é torcer para que nada de pior tenha acontecido. Está todo mundo na dúvida do que pode ter acontecido com ele. Eu espero que não tenha acontecido nada demais, pessoalmente, na vida dele. Mas, pelo que está dizendo aqui no YouTube, a conta dele foi encerrada por violar alguma coisa. Geralmente isso acontece quando a pessoa toma três strikes, né? Você que acompanha aqui o meu canal sabe mais ou menos como é que funciona, infelizmente, essa questão do strike. Quando você viola, segundo o YouTube, as diretrizes dele, você toma o primeiro aviso. E o segundo aviso, o terceiro aviso, você já tem a sua conta ali encerrada depois de sete dias, se eu não estou enganado. Devo que não seja esse o problema. Até porque quem conhece o conteúdo dele sabe que ele só falava de coisas relacionadas a terror. E eu acho que não tem problema nenhum nisso. Mas é YouTube, né, gente? É YouTube. Mas também acredito que pode ter sido, sim, ele pode ter sido, sim, vítima de um ataque cibernético. Ou um ataque aí de hackers, né? Que pode, de repente, ter feito aquela parada de ter colocado lá aquela live lá do Elon Musk falando alguma coisa. Sei lá, irmão. E é alguma coisa que pode ter acontecido em relação a isso aí, tá ligado? É a minha opinião. De qualquer forma, eu espero que ele volte. Tomara que ele traga, né, de volta aí os conteúdos que ele estava acostumado a trazer pra gente, né? Eu espero que ele não tenha perdido esses vídeos todos dele aí. Porque é complicado, né? A conta encerrada, você meio que perde todo o seu trabalho ali que você teve ao longo da sua jornada no YouTube. Mas caso ele tenha perdido, né? Então, enfim, é um trabalho meio que jogado fora. Mas eu espero que ele volte mesmo assim. Porque a gente gosta pra caramba quando vocês me pedem alguma coisa sobre SCPs. Que é o conteúdo principal que eu vejo do canal dele. Quando vocês me pedem. Tomara que ele volte ainda com esse conteúdo aí. E eu desejo sucesso com o cara. Porque eu quero a gente boa. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram desse conteúdo, é, nesse estilo, né? Nesse formato aqui. É, deixa nos comentários pra eu poder saber que vocês curtem também quando eu faço esse tipo de coisa, tá bom? Vocês estão vendo que eu tô tudo arrebentado aqui, né? Tô aqui, ó. No caso, arranhado aqui e tal, né? A minha boca toda ferrada. Isso daqui foi todo o meu filho, mano. Meu filho com dois anos e oito meses de idade. Me deixou nesse estado. Tá ligado, né, meu parceiro? Caracas. Mas é, gente. Eu vou ficando por aqui. Brincadeiras à parte. Eu espero, de fato, de verdade, que o cara tenha um sucesso aí. E vocês também tenham sucesso, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.